Bota o colete que lava e embala, minha mente é doente e não aceita falha Eu e eu e a minha neurose, cigarro e grafite, minha caneta explode Na madrugada a mente é milhão, meu lado obscuro te traz pesadelo Corre e afunda, me mostra seu medo, faz feio de ter medo, eu tenho medo do preto Eu tô faz nadão, bota o capacete, seu filho é da pinta Se vir me assusta, não adianta correr, tá por um fio Hoje eu mato e eu, eu quero fugir, pra longe de mim, de tudo que me cerca do mal E eu, eu quero fugir, pra longe de mim, de tudo que me cerca do mal Cê tá aí que a melhor parte da história começou direto de Salvador Trazendo o melhor flow, fazendo o que amamos, trouxe a mão, sem trabalho Não adianto, me adianto, sem espaço pra otário, com beck na mão esquerda Caneta na direita, mentir a minha arma, minha balaço, minhas letras Então toma rá de adão, sente o peso da caneta Não aguenta com a trocação, cala a boca e respeita Quero viver meu sonho, minha vida ao mesmo tempo Cês pode não botar fé, mas eu creio no meu talento Não tô aqui muito tempo, mas vou criar minha história Subi degrau por degrau e com os mano alcançar a glória E uns mano que deram espaço pro poder mostrar o que sei Tamo junto, forte abraço, fala comigo, tei, tei Um dia estaremos juntos, fazendo churra na laje Já não sabe aqueles piques, só os amigos de verdade E o sócio ficou pra trás duas caras, mas cara cai Se não for fortalecer, eu sigo em frente, cês não vai Não coloco vacilão, essa é minha visão Quando eu tava lá no chão, pouco que me deram a mão Atrás do seu sonho, minha mãe já me dizia Se tu persistir no sonho, viverá sonho Um dia sempre fui pique Naruto na missão de ser Hokage Só queria dizer isso antes que essa merda acabe Antes que essa merda acabe Eu tentei te avisar, mas você falou que era muito arrogante Perigo das ruas constante, ela que me exprova hoje, não quer desgrudar Não nego que sou viciante, a vida é uma faça grande Já não guarda nada, o turno abante, bota pra tocar no alto falando Quero for diante, não peitar a banca Aqui o bonde é grande, aqui do outro lado Geral revoltado, mené capetado, copete adaptado Ô filha da puta, você não é o crime, porque é fuma apressado O dinheiro não vem fácil, é o caminho errado Coisa pra otário, você pelo certo, ainda vou ganhar Direi adoidado, em chão de espinho Já andei descalço, aprendizado Um ano vado, um novo flow Viu o mundo acabar quando a loura pirou Mas eu só avançou, visão do lucro E o flebó que viveu contou Que o mano contou, que ouviu de um som Que a Ariel cantou, ajoelhou, rezou Rezou, gostou, a novia piscou Troca de olhares, colete brocou Depois desse som, vão ouvir dizer Que o dela avançou, tô no meu corre E você piscou, parei dar um rolo Uma firma chegou, concorrência não gostou Segura o faixa que o civete é bom Fim de Salvador, Fim de Salvador Legenda por Sônia Ruberti